E de olho nos turistas que vão aquecer a economia durante o Mundial, taxistas da capital já se preparam para receber bem os clientes estrangeiros. Pelo menos 200 motoristas estão sendo capacitados em cursos de idioma. Para ter uma boa relação com os turistas que virão assistir aos jogos na Copa do Mundo em Manaus, os taxistas se preparam aprendendo idiomas como o inglês e o espanhol. Este motorista conta que sempre se preocupou em aprender a língua inglesa e agora, por conta do Mundial, decidiu buscar reforço. Agora com esse projeto da prefeitura a gente está aproveitando o máximo e pretendo estar capacitado para esse evento de Copa do Mundo e também pós-Copa do Mundo. Esse é o nosso objetivo, sempre estar preparado para o mercado de trabalho. Na minha turma são 20 alunos, estudando em um período de 2 horas de segunda a quinta-feira e estamos tendo bom proveito. E ele já ensaia as primeiras saudações aos turistas. Esse outro taxista aproveita o aplicativo do celular para tirar as dúvidas. Em Manaus, 200 taxistas vão concluir em abril o curso básico de inglês e espanhol promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Social. Eles estão recebendo essa qualificação bilíngue em inglês e espanhol e isso daí será muito bom para esse segmento e para o nosso turismo. E é recepcionar os turistas que para cá estarão vendo. Mas a meta é formar 400 taxistas até a realização do evento no mês de junho. Nós temos no nosso planejamento ainda a possibilidade de um novo treinamento até a realização da Copa. Albert Van geralmente leva passageiros estrangeiros aos principais pontos turísticos da cidade, entre eles o Teatro Amazonas. Ele estima que a demanda deve dobrar no período dos jogos e ressalta para os colegas a importância de aprimorar os conhecimentos das línguas estrangeiras. É interessante que hoje, aqueles que nunca fizeram o curso, que procuram uma escola porque ajuda. Ajuda a se deslocar, principalmente quando a gente pede uma corrida para fazer o City Tour. O curso também visa que os taxistas-alunos coloquem em prática todo o conhecimento aprendido em sala de aula, mantendo conversação direta com os turistas. E se depender dos percursos, os turistas que chegam à cidade aprovam os destinos, como diz esta Argentina. O teatro é alucinante, espetacular, muito lindo. O teatro é alucinante.